Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos viajar Tengen Uzu-i Trap, Demos Ler Hashira do Som. Então é isso, rabíssimo, Tengen agora tá tendo um destaque muito grande no anime, na segunda temporada, Distrito da Luz Vermelha, tá chegando num clímax danado, né, o anime, e ele tá amassando como deve, né, como o Hashira do Som. Ou ele é muito bravo, muito extravagante, então é perfeito pra fazer um som, né, PJ. Ainda mais o Trap, né, com três esposas. Então bora ver, né, senhor PJ. Show, show. Brota no link da descrição pra conferir os mais variados produtos da Sena Geek pro seu vestuário. Em casa de compra, utilize meu código PJ5 pra ter aquele desconto elegante, tá ligado? Tô ligado. Temos juntos, sempre. Bora, PJ. Eu soube quem é ser o tal do Plautinho. E o Trap, tá ligado? O Trap, tá ligado? Antônio. Ele é um e o lobby, né? Ele é um e o lobby, né? E o lobby, né? Tava só esperando dropar. Isso é um asso, viu? O bicho é bonito. O mecanal me vaza. Caraca, que bicho da hora. Quando eu sou com o meu chão, com o meu perfil. Eu sou funcionário. Eu vou papo de rotório. Tipo quando eu posso alitório. Eu sou o meu chão, eu sou do lendário. Eu vou matar. Quando eu tiver no bagagem. Vou pra casa fazer mais conagem. Vou juntar mais três beijos só para as menagens. Eu sou o meu chão, eu sou o meu chão. Imagina. O meu chão é de lixo. Acorda sendo um bicho que venho da briga. Se tu quer em alguma delas, com o fogo, eu tô brincando. Eu vou puxar minha tótona. Se tu quer em alguma das minhas mamas. Todo já sabia da forma que meu nome é mamã. Eu sou o meu chão, 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 eu sou o meu é eu sei vou matando mais do que um leão por dia a minha catana diz que é é muito bom comparam com o mecanismo me faz Qual o meu preferir? Tem cheio azul A cheira do chão Tá o duplo ao ti Tá o duplo ao ti E o PJ A série se toque Muito bravo esse toquinho Galera muito bravo velho Muito show PJ no trap velho É muito, muito, muito atiração É muito bravo velho Ele é outro nível, muito avançado E é isso velho Que isso, bravo demais velho É isso, show Muito show velho E ainda dá pra fazer muito trap daora né velho Por causa das circunstâncias da vida dele Tem quem me entende E ele é muito extravagante né Então combina perfeitamente cara com esse estilo de música Então É isso PJ Aproveitou muito bem o personagem Curti bastante O beat ficou muito bom velho Com esse toquinho no final velho No refrão Show Então é isso Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like e compartilhar E espero você no próximo vídeo Tchau 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 Tchau